Desenhos dos animais Dos bonecos feios e todos inchados Feios, horríveis e maus Cara de peixe que são bacalháus O travão estava estragado Tentou parar no pedal enganado Cabelo feito de plantas Cheira a nuvens que são tantas, tantas Desenhos desanimados São para ver quando não se quer ver Micas, bonecos cansados São para ligar e começar a ver Plantam migalhas para ver Se nascem bolachas ou pão para comer Os dentes vão abanando São como plantas que vão baloiçando Desenho animado ao contrário Não dá na TV, só dá no aquário Pai Natal que faz bigode Barriga gigante com barba de bode Muitas pessoas vão gostar estas músicas Micrafante e antes Isso é um Rocky World Desenhos desanimados São para ver quando não se quer ver Micas, bonecos cansados São para desligar e para adormecer Calma, vai, vai, vai Vai agora Vai!